Fala aí pessoal, sou o Shake e hoje vou gravar um rotina do trailer diferente, diretamente do treinamento presencial Ultra Scalper Select. Fazendo operações com a galera aí. Então aqui junto com a galera, agora 10h51, 10h51 da manhã, meta de 5.144, operações leves e operações de scalpe de defesa, ataque. E a galera aqui, o que eles aprenderam aí no final de semana, a gente está junto aí, num tipo diferente de presencial, onde a gente vai operar junto com o pessoal, para mostrar que todo dia isso aqui é replicável. Você que está chegando agora no canal, entra aí no material gratuito, estuda, não precisa pagar curso, se não quiser não precisa fazer nada, é só estudar. O importante é você estudar, dedicar, aprender primeiro, está na descrição dos vídeos. Todo dia eu faço aí a rotina do trader, e geralmente eu passo a minha rotina, e minha rotina hoje é isso aqui, é junto com esse pessoal aqui. vou andar aqui, olha lá, a galera aí, operando aí, a galera operando, deu um pouquinho, aprendendo, a galera aprendendo, mandando grana, manda um beijo para o João, o João é fera, a galera aí, galera operando junto, é bom que a gente opera comendo, bebendo, tomando café, tomando um suquinho para dar uma zia aqui, perdeu o presencial? não tem problema não, talvez ano que vem tenha outro aí, manda um beijo para o Pato Branco, beijo para o Pato Branco, aí sim, aí sim, aí sim, valeu cheio, que bom, campo grande na área, vamos buscar aquelas equadas para você, cafézinho da galera, saladinha, salada de fruta, está enjoado o negócio aqui, esse é o presencial select, aqui a Gabi, aqui ó, obrigado Gabi, quem não conhece a Gabi, que é responsável aí, por todo o marketing, por toda a administração e do negócio aí, parabéns, pelo empenho seu aí, você ajudando essa galera, o atendimento a essa galera, a Gabi que dá o suporte para todo mundo aí, obrigado sempre Gabi, obrigado a você, show de bola demais, olha a galera aqui ó, deu para fazer um dinheiro aí cara? deu uns pilhinhos, deu quanto aí, setecentão? é que estou tentando pegar mais uma gordurinha, mais uma gordurinha, está bom demais, e aí? direto da minha de Goiânia, sua cara bonita aí velho, aí sim, e aí casal, boa? que boa? ó, parabéns tá? valeu cheio, parabéns, show de bola, isso aí pessoal, é gostoso, ó, na paz, iniciante ó, iniciante, virando o jogo, iniciante virando o jogo, aí sim, vamos ver, foco, foco, ó, iniciante, ó bicho, bom demais, bom demais, só nos escalpinhos, e aí? é isso aí pessoal, está aqui com o pessoal, na calma, eu estava nervoso, todo mundo nervoso? ó, o que é no EAD, é aqui, é em qualquer lugar, tá? a gente está no escurinho aqui pessoal, pode ficar mais gostoso, para ver o negócio aqui, um abraço para os gaúchos, galera de Gramado, Fiorese aí ó, ó, vamos lá encontrar o Fiorese, dar um chute na bunda dele, fazer um churrasco junto com aquele viado, que ele é irmão hein, é isso aí pessoal, essa nossa rotina, hoje diferente, é uma rotina, que a gente está fazendo aqui, o presencial, operando junto com eles, e mostrando que isso aqui, eu tenho só todos eles aqui, de testemunha, e, quem quer acreditar ou não, eu operei o tempo todo em pé, sentar, eu estava, eu estava, cinco metros do computador, o tempo todo, mostrar para vocês, que estratégia e técnica, você tem que seguir a risca, e é isso que eu queria, que todo mundo aí, que, que fosse, que todo mundo que, que estudasse, tivesse o que, esse, esse entendimento, que é um negócio, você tem que, primeiro aprender, entender, entender esse passo a passo, acalmar, tirar a pressa, vai mais leve, em alguns momentos ali, você vai ter o momento de você, entender, e ir mais pesado, para você fazer dinheiro, mas com cinco mil reais por dia, cinco mil reais por dia, eu vou fazer uma conta, como a gente mostra para a galera, todos os dias, no Rotina, e eu mostrei para os caras aqui, ao vivo, na verdade, a gente fez seis mil, porque eu fiz cinco mil e cento e quarenta e quatro, leve, leve, lembrando que é leve, é para ser replicável, dá para ser mais pesado, e mais oitocentão aqui no dólar, então, como a gente mostra os resultados, todo dia ali, das seis telas, aquele negócio, hoje foi seis mil, seis mil, cinco mil por dia, tomou stop? Não, eu não tomei, tomou stop, dá para recuperar? Então, você não tem, você tem medo de stop, você tem medo do que você está fazendo, melhora o seu operacional, entende o que você está fazendo, stop tem, hoje não deu stop, mas stop tem por quê? O tipo de operacional, que a gente está entrando aqui, fazendo, é um operacional, que você entra mais leve, é um operacional, que você faz mais tranquilo, sem chegar nem perto do computador, esse que é o lance, depois que você entra na operação, você não precisa mais, você não precisa mais se, olhar para o computador, quando você está, quando você está fazendo a operação, você não precisa estar na frente do computador, depois que você sabe as métricas, você bota lá, acabou, aí você está com medo do, do grande player, você está com medo do, do, você está com medo de alguma coisa, te atrapalhar, na verdade, você está, você está fazendo o trade errado, você está fazendo a coisa de forma errada, e aí, então, geralmente Portugal, estamos juntos, Ribeirão Preto, aí, a galera, todo lado aí, e está escuro aqui, né pessoal, espero que, vocês entendam aí, só estou passando minha rotina para vocês, e se alguém quiser me bater, pode vir levantar e me bater aqui, se tiver alguém que quer me bater, e ó, eu vou lá real para vocês, vou aproveitar que tem um, tem esse porrado de gente aqui, de testemunha, o que eu falo nesses vídeos aqui, o que eu faço todo dia na EAD, eu falo, eu falo e reafirmo para vocês, é replicável, mas a gente vai ter que treinar, vocês aprendem um detalhe, começa a treinar, começa a ver, e você vai treinar bem isso aí, você vai começar a ganhar habilidade, e todo dia o resultado vai vir para você, todo dia esse resultado, vai começar a vir para vocês, e eu mostro para vocês, fiz questão de fazer esses trades, em pé, olhando, mostrando os detalhes, por quê? Porque a gente está muito mais acelerado, porque o mercado, o mercado é lento, parece que ele é super rápido, mas é porque você está, olhando para o lugar errado, a gente tem que olhar para uma referência, não tem que olhar para o momento, tem que olhar o que, ele vai te mostrando, o que ele vai te dar, e você só vai, se defendendo, você não ataca o mercado, tá bom pessoal? Então eu espero que todo mundo, que assista esses vídeos do Rotina, tenha consciência, de ter paciência, tranquilidade, e discernimento, que o negócio é bom, day trade é melhor, que qualquer coisa vai fazer na sua vida, é a profissão mais top, que qualquer um vai fazer, porque você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você não depende de porcaria, de cliente, você pode tacar esses clientes, tudo se fuder, patrão, é verdade, eu falo com a maior tranquilidade do mundo, que eu mostro que é assim, e se o dia que você resolver estudar, estuda com foco, estuda querendo, ah, é porque eu vou fazer uma rendinha, que eu vou fazer uma coisinha, não faz, ou faz bem feito, ou não faz, então o que eu estou passando para vocês aqui, eu estou passando com clareza, com honestidade, para que todo mundo, siga a risca, tá? Galera, obrigado, tamo junto, esse é um Rotina do Treino diferente, e é chá, é o rotina de jeito que tem que ser, se é assim, é assim, estou no presencial, não tem jeito de fazer outro, tamo junto, hein cara, obrigado, ó, obrigado vocês que terem vindo de longe, Domingos, Rony, Campo Novo, do Telecípio, Rio de Janeiro representando, representando Ivan aqui, galera, Ribeirão, galera, muito obrigado, Goiás, tamo junto, vamos para o Goiás, em qualquer hora nós vamos fazer o presencial no Goiás, tamo junto, abraço, e até a próxima, valeu! ó, rotina do trader aqui, a gente está aqui no vermelho gril, com a galera toda, galera toda, todo lado que olha tem trader nosso, tá minando o trader em tudo que é lugar, vai para o rotina também, a nossa rotina aí, a nossa rotina aí, a nossa rotina, aí pessoal, aqui ó, passando mal aí com a turma aqui, ó, tipo, anezinho, só para não perder o costume, só para não perder o costume, próxima vez, quem sabe, aí vocês participam junto com nós, né Zé? Lógico, né papai? Tá chegando o nome, é Rony? É, aí participa com nós aqui, é ombro a ombro, né velho?